Fala galera! Beleza? Quem está falando aqui é o Alex com mais um vídeo para vocês. Nesse vídeo, vim trazer para vocês os melhores descontos, as melhores promoções, os melhores cupons também do site da Natura, agora para 2023. Lembrando que estamos agora no mês de fevereiro de 2023. Eu já estou aqui na tela do meu computador, dentro do site oficial da Natura. E detalhe galera, se você ficar comigo até o final do vídeo, no final desse vídeo, vou te mostrar 4 sites da internet, que estão te dando ótimos cupons de desconto, ótimas promoções, ótimos descontos para você estar comprando mais barato a internet. Sites, lojas parecidas com a Natura, que você compra. Cosméticos, perfumes, cremes, hidratantes, tudo mais barato. São lojas parecidas com a Natura. Que você consegue um monte de desconto, tá galera? Então, fica comigo até o final do vídeo. Você não vai se arrepender. Para você pegar os descontos, os cupons, as ofertas atualizadas da Natura, você deve estar utilizando o site parceiro da Natura, que é o cupom 99. Cupom 99 é um site de cupom de desconto, ofertas, promoções, que tem uma parceria com a Natura. Então, você consegue os melhores descontos, as melhores promoções da Natura aqui no cupom 99. Tá galera? Por isso, a própria Natura tem essa parceria com o cupom 99. E você consegue acessar a promoção, cupom, descontos. Eu vou até deixando para vocês, galera, tá? Aqui na descrição do vídeo, no primeiro link da descrição do vídeo, o link do cupom 99, com os cupons e descontos da Natura atualizado. Então, tá o link aqui abaixo na descrição do vídeo. E aqui abaixo no link do comentário fixado, beleza? Quando você clicar nesse link, você vai ter acesso a essa lista completa de descontos da Natura atualizado. Mas, eu recomendo, galera, tá? Que você não clique ainda. Tá galera? Não clica nesse link ainda, porque primeiro eu vou te mostrar como é que usa o cupom, como é que ganha o melhor desconto. Vou te mostrar que o cupom tá funcionando, tá? Então, fica comigo até o final, que esse vídeo tá muito bacana. E detalhe, galera, todos os meses, essa lista de descontos, de cupons, de ofertas, de promoções da Natura é atualizada. Todos os meses, essa lista de cupons e descontos é atualizada. Sempre você vai ter acesso aos descontos, aos cupons, às promoções atualizadas, beleza, galera? Então, nós temos aqui um desconto de até 60% em produtos selecionados. Então, é uma oferta que se você clicar aqui, por exemplo, em ativar oferta, você vai ser redirecionado para o site da Natura com desconto de até 60% de desconto. No momento, pessoal, temos esse presente Natura essencial exclusivo feminino, tá? Com um desconto de R$302,00 para R$238,00, tá, galera? Tem também aqui cupom. Um cupom de 25% de desconto, mais frete grátis, na sua primeira compra da Natura. Muitas pessoas, pessoal, eu sei que já tem uma conta que fizeram várias compras na Natura. Porém, se você quer utilizar esse cupom, só funciona para a primeira compra. O que eu recomendo que você faça? O que eu, Alex, recomendo que você faça? Que você crie uma nova conta na Natura só para pegar esse cupom, tá, galera? Você pode pedir para a sua mãe se você pode criar uma conta na Natura com o celular dela, para o seu pai, para o seu tio, para o seu irmão, enfim, para a sua avó, né? Você pode pedir a permissão para ele se você pode criar uma conta na Natura pelo celular deles, né? E você utiliza o cupom e vai estar funcionando porque vai ser a primeira compra é sua, tá, galera? Se for em outra conta. Vale muito a pena criar uma nova conta porque esse cupom, galera, está dando 25% de desconto mais frete grátis, tá? Então, como é que eu faço para pegar o meu cupom? Suponhamos, eu vou pegar o meu cupom. Eu tenho uma conta que eu nunca fiz compra na Natura. Então, eu clico em ver cupom, tá? Clica em ver cupom. O cupom 99 vai me dar acesso ao cupom e vai copiar o meu cupom automaticamente. A única coisa que eu vou ter que fazer é clicar em ir para o site. Clica em ir para o site. Agora, eu só posso colar o meu cupom no meu carrinho de compras. Por quê? Cupom 99 já copiou o meu cupom automaticamente. Então, eu escolho um produto que eu queira comprar e colo esse cupom no meu carrinho. Eu vou comprar, galera, por exemplo... Vamos lá. Vamos comprar um perfume, um desodorante aqui. Ó, paz e humor. Vamos comprar esse aqui, tá? 134 reais. Vou comprar o produto. Vamos ver minha sacola. Ganho aqui uma amostra grátis ainda, galera. Uma amostra, olha só que legal. Zero reais de gracinha, né? De graça. Então, 134 reais, tá, galera? Se eu vir agora aqui, ó. Possui um cupom de desconto. Você clica aqui. E aqui eu vou clicar com o botão direito do meu mouse. E eu vou colar o cupom. Porque o cupom 99 já copiou o nosso cupom automaticamente. Então, é só colar o cupom. Se você tiver pelo celular, segura o dedo ali em cima no cupom e cola o cupom, tá, galera? Então, eu vou aplicar o cupom, ó. Aplicar. Veja, de 134, se eu aplicar o cupom, ficou 101 reais, galera. Olha o desconto. 134,90, colei o cupom, apliquei, vou ganhar o frete grátis, mais um desconto. Aplicar. 36 reais com 72 centavos de desconto, tá, galera? Então, produto de 130 e poucos reais ficou por 101 reais. Desconto, cupom, funcionando, tá, galera? Muito bacana. Então, é pra você que ficou comigo aqui até essa parte do vídeo, tenho agora notícias maravilhosas pra você, tá? Então, eu vou te passar um lojas bônus agora aqui no vídeo. Vou te passar mais uma dica legal logo pro WhatsApp, pra você tá economizando muito dinheiro. Então, é, o cupom 99, pessoal, tem parceria com várias lojas da internet, não só a Natura. E eu vou deixar pra vocês, aqui abaixo, no primeiro link do comentário fixado, lojas bônus pra você. Pra você também tá comprando perfume, cosméticos, cremes, mais barato, tá? Então, primeira loja, primeiro site é o site do O Boticário, cupom 99, tem uma parceria com o Boticário. Você consegue até 50% de desconto em produtos selecionados no O Boticário. Tem cupom de 20 reais em compras acima de 99 reais e 38% de desconto em kits de presente, tá, galera? Muito bacana os descontos do O Boticário em parceria com o cupom 99. Próximo site bônus é o site da Zatine, tá? Cupom 99 tem uma parceria com a Zatine. A Zatine, talvez você já saiba, é um site de moda, vende roupa, porém, eles também tem a linha de cosméticos, perfumes, cremes, hidratantes, enfim. Eles também vende perfumes, né, bem legais. E você consegue ótimos descontos aqui, galera. Na Zatine, aqui, ótimas promoções, tem muito produto na promoção, muito cupom bacana pra você tá utilizando. Tem até 81% de desconto na liquida de verão. Então, você consegue comprar vários produtos na promoção. Próximo site bônus é o site da Jequiti. Cupom 99 tem uma parceria com a Jequiti. Então, você consegue os melhores cupons da Jequiti, as melhores ofertas aqui em parceria com o cupom 99. Até 70% de desconto nos itens de Outlet. E tem um cupom de 10% na sua primeira compra, tá, galera? Desconto de até 40% em linhas de celebridades, tá? Muito, muito bacana mesmo, beleza, galera? Próximo site é o site do Amo Beleza. Cupom 99 tem uma parceria com o Amo Beleza. Você consegue um desconto de até 74% em perfumes selecionados e até 70% em cosméticos e perfumes selecionados. Então, ótimos descontos pra você que gosta de perfumes, gosta de cosméticos, comprar na internet mais barato é utilizando o cupom 99. Link desses sites, dessas lojas bônus aqui abaixo no link do comentário fixado, beleza, galera? Então, aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar pra vocês também os grupos de WhatsApp e Telegram do cupom 99. Cupom 99 é um site de cupom de desconto, ofertas, promoções, enfim, descontos, que tem parceria com várias lojas da internet, não só a Natura, né? Você viu, tem outras lojas bônus também. Então, hoje, pessoal, já são cadastrados no cupom 99 quase mil lojas. Então, o cupom 99 já tem parceria com quase mil lojas. Já são quase mil lojas cadastradas do cupom 99. E você consegue acesso aos grupos de WhatsApp e Telegram do cupom 99 pelo link da descrição. Então, se você entrar nesses grupos, você vai ter acesso diariamente, de segunda a sexta-feira. São publicados nesses grupos os melhores cupons, os melhores descontos, as melhores promoções da internet pra você estar comprando na internet muito mais barato. Tanto perfume quanto moda, produtos de tecnologia, eletrodoméstico, passagem de avião, passagem de ônibus, tudo que você imaginar, você consegue cupom pra internet, descontos, promoções, enfim. Quer comprar mais barato na internet? Cupom 99, tá, galera? Então, é cupons, ofertas, descontos da Natura estão na descrição do vídeo. Grupos do WhatsApp e Telegram na descrição do vídeo. Sites, lojas bônus no primeiro link do comentário fixado, beleza? Então, é basicamente esse aqui é o vídeo. Espero de coração que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Se eu te ajudei, deixa um like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal do YouTube. Isso vai estar ajudando bastante. Qualquer dúvida que você tenha relacionado referente ao vídeo, comenta aqui abaixo nos comentários. Vou estar te respondendo na medida do possível, tá, galera? Então, espero que eu tenha te ajudado. Deixa o like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Valeu e tamo junto! BOOM! BOOM!